Iniciemos a celebração, cantando E deixá-los no céu entrar 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 Abra em minhas cordas do teu coração E deixá-los no céu entrar Deixá-los no céu entrar Deixá-los no céu entrar Deixá-los no céu entrar Abra em minhas cordas do teu coração Abra em minhas cordas do teu coração E deixá-los no céu entrar Deixá-los no céu entrar Abra em minhas cordas do teu coração 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 E deixá-los no céu entrar Em liberdade de nós, em liberdade de nós Em liberais nossas cabeças a Deus, Senhor Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Seus que dar nós nos louvamos, glória a Deus Adoramos reis, Deus, glória a Deus Vamos para o nosso glória, glória a Deus Nós nos vamos agradecer Sinto a Vosso Jesus, Cristo, glória a Deus Vamos ingerir tudo, Pai, glória a Deus Nós que desconei o Santo, glória a Deus Faça as ruas, perdoa Nós que estamos juntos, Pai, glória a Deus Com o nosso interesse, Senhor, glória a Deus A cor de nossos pedidos, glória a Deus A quem fez nosso favor Nós somos Jesus, o Santo, glória a Deus O Altíssimo Senhor, glória a Deus O Espírito divino, glória a Deus Que nos para o Espírito Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar Vou voltar do meu ser E o pecado de Deus do meu viver Foi embora de seu pai, dá-me o que me deu Da minha parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo e me restou só um pecado E o que eu sei cuidar do meu pelo pai O pelo pai, toda honra e toda glória É dele a vitória alcançada em minha vida Eu levo paz e sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu ser E me cura por amor Santo, 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 santo Vem mais forte ao meu ser Vem mais forte ao meu ser Os anas alturas, os anas Os anas alturas, os anas Cordeiro de Deus que tiras o pecado Tente verdade, Cordeiro de Deus que tiras o pecado Tente verdade, Cordeiro de Deus que tiras o pecado Vai nos salvar Da cruz a nossa Vai nos salvar Da cruz a nossa Vai nos salvar Da cruz a nossa Sentar-me contigo Partilhar Da mesma mesa Te olhar Te cantar E dizer Meu Deus Como és lindo Te olhar Te tornar E dizer Meu Deus Como és lindo Quinto Poder Quinto Toda 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 Amém. 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 Amém.